A dica é um cabelo mais leve. Pode usar flores, pérolas, um coque baixo com os fios soltos para dar um ar mais romântico. Na escolha do acessório, pode colocar flores, um arranjo com flores naturais ou pérolas, uma coisa que fique mais leve e delicado. Seguindo a linha do cabelo, a maquiagem também pode ser uma coisa mais sutil, mais leve, mas também colocando um leve brilho para a gente não perder o glamour da noiva. Afinal, é o seu grande dia. Venha ser uma noiva capô. Venha ser uma noiva capô.